E aí pessoal, tudo bem? Mas não é um videozinho de hoje Mas é um videozinho que eu tô falando que eu tô morando no Japão Por enquanto eu não tô jogando Tô sem PC Mas fica essa vista aqui Da cidade onde eu tô morando Kenseki Ali é Minokamo, Kani São três cidades praticamente juntas É isso pessoal Em breve mais novidades Abraço a todos aí, falou, até mais